Olá pessoal, meu nome é Getúlio, sou contador. Hoje a Dental Creme me convidou para falarmos sobre declaração do Imposto de Renda para você dentista. 5 dicas para você profissional dentista organizar sua declaração do Imposto de Renda. Dica número 1, preencha o carnê Leão Web mensalmente. Dica número 2, tenha organização administrativa. Dica número 3, fique atento ao prazo da sua declaração do Imposto de Renda. Dica número 4, se atente aos documentos necessários. E por último, dica número 5, faça o seu planejamento tributário de sua clínica. Vamos lá, você profissional dentista está com dúvida na hora de fazer a sua declaração? Vou alencar 5 principais informações para verificar se você tem obrigatoriedade ou não de fazer a declaração. O item mais importante seria verificar a sua renda. Se ultrapassar R$ 28.559,70, você entra na obrigatoriedade de fazer a declaração do Imposto de Renda. Essas rendas são CLT, sob a folha de pagamento, caso seja um profissional registrado em alguma clínica. Ou, se você é um profissional autônomo, seria os rendimentos como pessoa física da sua clínica. Ou ainda, valores que você recebe a atitude pro labore de uma pessoa jurídica. Outro ponto seria se você teve rendimentos isentos e não tributáveis, num valor superior a R$ 40.000. Esses rendimentos isentos, ele pode ser distribuição de lucro, quando você é sócio de uma pessoa jurídica. Ou ainda, rendimentos de poupança, que também venha ultrapassar os R$ 40.000. Você passa a ser obrigado a fazer a declaração. Outro item importante é que se você fez algum investimento na Bolsa de Valores, no decorrer do ano, que seja R$ 1 apenas, você já entra na obrigatoriedade de fazer a declaração. E por último, se você tem patrimônio, se o seu patrimônio soma um valor superior a R$ 300.000. Então, se você tem uma casa, um apartamento, terrenos, e somando todo o seu patrimônio, ele ultrapassa esse valor, você também entra na obrigatoriedade. Algum desses critérios, então você já está obrigado a declarar ao fisco todo o seu patrimônio. Tanto as suas receitas, os seus rendimentos, como a construção do seu patrimônio. O Imposto de Renda, ele é um tributo federal e hoje ele é o mais importante do país. Você, profissional dentista, de suma importância, ter compreensão, entendimento de como funciona e de quão importante é para você estar em dia com o fisco em relação à declaração do Imposto de Renda. O primeiro ponto a ser abordado é quando você faz a declaração da sua pessoa física, você está respeitando as leis e também blindando o seu patrimônio. De que forma? Você vai demonstrar ao fisco todos os proventos que você tem, que mensalmente você vem recebendo, e aonde você aplica esses proventos, essas origens, que são nos seus patrimônios. Dessa maneira você blinda o teu patrimônio e você não vai ter complicação com o fisco. Diferente disso, você vai adquirindo bens, vai crescendo financeiramente a sua vida profissional, e se você não consegue demonstrar ao fisco, o fisco entende que você está crescendo de maneira ilícita. Então, por isso, o grau de importância de você estar em dia com o leão, que é a mais famosa declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Outra questão a ser analisada é qual seria a sua forma de atuação como profissional. Hoje, existem três maneiras de você atuar como dentista no Brasil. Uma delas é o CLT, onde você trabalha em uma clínica registrada, e mensalmente você recebe a sua folha de pagamento. A segunda forma seria como autônomo. Você presta serviço para outra pessoa física. Você pode ter uma clínica, e nessa clínica, você é o representante dela, você presta serviço para outras pessoas físicas. Isso caracteriza um trabalho autônomo. E, por último, você pode ainda empreender no ramo da odontologia. Você pode abrir o seu CNPJ, você ser uma pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, você vai emitir nota para os seus clientes, vai ter pessoas físicas ou clientes de pessoas jurídicas, através de documento fiscal, que é a nota fiscal da sua empresa para o seu tomador de serviço. Na pessoa jurídica, você pode ser optante da sua empresa nacional, lucro presumido ou ainda lucro real. Existem diversas formas de tributação a ser analisada qual o melhor seria para você. Então, é isso. Então, existem três formas. CLT, autônomo ou ainda PJ, que é o pessoa jurídica. Você, professor dentista, deve declarar corretamente as informações ao físico na sua declaração do imposto de renda. Caso você informe algum valor, algum evento que não seja condizente com a realidade, certamente você vai entrar na malha fina e terá que prestar esclarecimentos à Receita Federal. Outro ponto importante é se atentar ao prazo. O prazo da declaração do imposto de renda, ela se inicia sempre no primeiro dia útil, no mês de março e fina no último dia útil, no mês de abril. Atenção ao prazo. Caso você entregue fora desse prazo, você levará uma multa de R$ 165,74. Então, não dá para deixar para depois. Se organize e faça sua declaração dentro do prazo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho